Tem 15 anos que essa alegria foi desejada, esperada, realizada e cada ano que passa a gente renova essa emoção. Então, cada ano a gente revive aquele dia, exatamente na Tia Vera, aquele dia que a Lobinha chegou. Então, é muito bom e assim, ela cobra muito, irmãos, mas eu acho que ela já não mais pensará em irmãos, porque, a partir de agora, é só ela e mais ela, cada vez mais. Parabéns, filha. E que a sua vida seja plena de realizações, plena de sucesso, como você sempre foi e certamente será. Viu? Nós te amamos. A gente, a Tônia hoje, Pedro, pela primeira vez. A gente, a gente, a gente. Pega a vida para você que vampire a gente Felicidade, muitos anos fechados, amém pra você, vai voltar pra ferida, minha felicidade, muitos anos fechados. É hora, é hora, é hora, é hora. Pra ti, a suma, a donha, a donha, a donha, a donha, a donha, a donha.